Salve, salve galera, bom dia! Bom, tô chegando em casa, hein? São 7h15. De sol a sol, né? Saí ontem com o sol nascendo e tô voltando pra casa com o sol nascendo, né? E é um contraste muito grande, porque de Guaianazes pra lá, pessoal, eu tô aqui em Poá, né? Olha como é que tá a acerração aqui, ó. Neblina, né? Ou névoa, sem a fama com que você conhece, o sol tá arrebentando de Guaianazes pra lá. Tá a coisa mais linda. Então, hoje vai esquentar, hein? Apesar do frio da madrugada aí, né? Diferenças aí de estados e de cidades. Mas aqui... Aqui em São Paulo até que foi meio razoável em alguns lugares aí, viu? Eu acredito que mais pro lado aí do sudeste aí o bicho pegou, né? Bom, mas é isso aí. Uma ótima sexta-feira a todo mundo. O sol já tá ali, ó. Daqui a pouco o bichão vai começar a aparecer ali e o chicote estrala, hein? Porque eu tava vindo de São Paulo e aí você já vê o... O brilho dele, assim, nossa, já tá... O céu tá limpinho, tá a coisa mais linda, assim, né? Tá show de bola. Não sei quantos tem aí a oportunidade de ver o nascer do sol, né? Mas ele tá bonito, tá bonito. Agora eu vou passar ali no mercado, vou pegar um pãozinho, chegar em casa tomar um café, tomar um banho e depois mais tarde aí dá aqui um pouco de... de descanso aí pra minha mente, né? Beleza? É isso aí. Olha lá como é que tá. Tá ali, mas ele tá brilhando ali, ó. É isso aí. Um abraço aí até. Até a próxima, hein? Agora eu só vou trampar só... Sábado. Sábado, às 18 horas. Halô!